Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer uma estratégia para CV9, mamão com açúcar de usar e é muito forte Cara, pode utilizar essa estratégia que você vai dar PT fácil Se você gostar já deixa seu likezão maroto e se inscreva no canal se você for novo Então vamos lá, eu vou mostrar aí como que é utilizada a ideia desse ataque Só você observar como que é utilizada e você replicar que você vai parar de fazer merda Cara, essa estratégia aqui ela é muito fácil de usar e muito forte Se você tem dificuldade de usar esse outro ataque mais complicado que exige mais habilidade Cara, utiliza essa variação com golem bruxa que você vai dar PT fácil Porque o bom desse ataque aqui é porque ele é simples, qualquer um consegue utilizar É só você fazer o mesmo esquema, a mesma ideia do ataque Mesmo se o layout for diferente, você faz a mesma ideia, o mesmo conceito Que eu tenho certeza que você vai imitar demais E olha só para você ver, está com o zero ainda fraco O Skyjoon aqui, ele utiliza demais essa variação aqui Ele dá muitos PT, olha só o Rei 15, a Rainha 19 É só você fazer as mesmas tropas aqui Eu vou deixar o link das tropas na descrição do vídeo Só você dá umas treinadinhas, pede desafio E a galera do seu clã que for ser menor, você faz as tropas e dá umas treinadas Para você pegar o esqueminha, mas é simples demais Saca só para você ver a ideia Olha só, sempre você utiliza os golem para poder tancar as defesas E você sempre observa, igual esse canhão, essa torrarqueira tem um alcance Se você entrar com as bruxinhas, eles vão bater o alcance, vão ritar a bruxinha Essa torrarqueira aqui também, se você soltar muito próximo Ela rita as bruxinhas e mata Então você utiliza um golem para tancar O golem vem para cá, tanca essas defesas Solta o outro golem aqui, que essas defesas ficam batendo o golem Eu utilizo uns QM para abrir essa camada aqui E entra com as bruxinhas Solta todas as bruxinhas em linha assim Quando as bruxinhas afunilarem esses dois cantos Entra com o Rei e a Rainha aqui no miolo Porque o objetivo é de você jogar ele para o centro do layout, para o miolo Aí o feitiço de salto, o pulo, você sempre observa onde você atacar Onde ele tem mais valor Igual ele utilizou o pulo aqui Porque ele dá a entrada e tem acesso para o miolo do layout Porque ele utilizando o pulo aqui, ele tem acesso para o miolo, tá vendo? Aí o golem vai estar tancando O golem vai estar tancando O Rei mais a Rainha entra aqui Entra com o castelo Pegou o lançador Porque vai estar afunilado aqui, o lançador não roda Quando você entrar com o castelo aqui Ele acompanha os heróis e cai aqui para o miolo E você sempre observa no castelo Se sair lava, você segura o veneno Porque se sair o lava e você jogar o veneno O veneno vai acabar o tempo E o lava não explodiu ainda Aí os lava popes vão atrapalhar o ataque Pode matar algumas tropas suas Então você fica de olho Se sair o lava, você espera Quando ele estiver quase explodindo Você joga o veneno Que aí ajuda a ripar os lava popes Então bora ver aqui como foi a ideia do ataque Como que é a execução Só você observar e você replicar a ideia Que é sucesso E já deixa seu likezão maroto aí Seu like ajuda demais Saca só para você ver a ideia É simplesão, tá vendo? O gole, olha o canhãozinho Tancando a torrarqueira e o canhão Eles não vão irritar a bruxinha Olha outro gole para tancar essa torrarqueira Olha as bruxinhas, tá vendo? Ela invoca as caveirinhas Sem as tropas irritar ela Utilizam os caminhos para abrir aqui Para ter acesso para essa torrarqueira E para cá, olha só Tinha lá, olha o pulo, tá vendo? Ele jogou o pulo aqui Para ter acesso para o miolo E na entrada Olha, tá vendo que ele não dropou o castelo ainda Porque ele pegou o lançador Esperou afunilar Olha o lançador, tá vendo? Vai cair junto com os heróis Aqui para o miolo Olha só Aí o gole vai tancando as defesas Aí as bruxinhas Vai invocando as caveirinhas E vai tancando as defesas também As defesas ficam irritando as caveirinhas E as bruxinhas Mas os heróis entram sem tomar dano Chegando ali e joga a fúria Tá vendo que agora que ele utilizou o feitiço de veneno Porque o lava foi explodir Aí ele jogou o veneno Olha só o tanto que é da hora Soltou um feitiço de esqueleto aqui Para distrair essa besta Utilizou o pulo aqui Para ter acesso para a besta Para pegá-la rápido Olha só o tanto que é show, cara Olha aí Um monte de bruxinha, rainha Os gole aqui tancando essa lateral É só você fazer o mesmo esqueminha Não tem segredo É muito fácil de usar essa variação aqui E ela é mega forte Olha só o tanto que é show As defesas mesmo Estão tudo distraídos Ao caso do golem E as bruxinhas E as caveirinhas entram sem tomar dano A rainha ainda tinha um poder Tinha um monte de bruxinhas nesse canto Olha só Quatro bruxinhas aqui A rainha utilizando o poder Ela pega essa torrequeira Pegando essa torrequeira Acabou Porque olha só Um monte de bruxinhas aqui Invocando as caveirinhas O morteiro aqui Agora ele saiu do alcance O gole não está tancando Porque ele está dentro do círculo aqui Aí o morteiro Vai ficar irritando as bruxinhas Mas não segura não, cara Olha só o tanto de bruxinha viva Olha isso As caveirinhas pegam aqui o morteiro E já era Olha o tanto de bruxas que ficou viva Olha só Duas, cinco, seis bruxinhas Olha que top Só você fazer a mesma ideia Até o gole ainda nem explodiu Olha o tanto que é show E fácil de usar E muito forte É só você fazer a mesma ideia Que não tem erro não Cara, você vai conseguir dar PT E vamos ver mais um ataque ali O Sky John aqui PT zoou um CV10 Com essa variação Que já tinha as TI Só pra você ter uma ideia O tanto que é forte Essa variação Saca só pra você ver O CV10 Que ele PT zoou Com essa variação Com as duas TI Já tem as defesas do CV10 Já tem a terceira besta E olha só E PT zoou fácil Swag e poder da rainha Olha só o tanto que é top Essa variação Te recomendo Se você tiver com dificuldade De PT zoar CV9 Utilize essa variação Ela é muito fácil de usar Qualquer um consegue Você utilizar corretamente Você vai dar PT fácil E a ideia do ataque É a mesma Só fazer o mesmo esquem Olha o gole Pra tancar as defesas Tá vendo Solta os dois goles Assim As defesas ficam hitando ele Entra com as bruxinhas Todas as bruxinhas em linha Utilizou os QM Abriu essa primeira camada Aqui Aqui tava afunilada Aqui tava afunilada Ele entrou com o rei e a rainha E soltou o castelo Com o lançador Porque vai estar afunilado Esses dois cantos Esse muro vai estar aberto O bonde cai aqui pro miolo Cai na equipe esse miolo Olha só Utilizou o pulo E aqui Ele ainda errou Porque ele jogou um pulo Eu acho que ele queria jogar O feitiço de cura Aí ele utilizou o outro pulo Bem aqui Porque o outro pulo Era pro final Pra ter acesso Pro outro lado do layout Mas mesmo ele jogando Os dois pulos aqui Ele PT Zofar Suega o poder da rainha Só você fazer a mesma ideia Que você vai dar PT É só você fazer As tropas aqui E treinar Só pra você ver O tanto que é forte Quando você Ripar todo mundo No desafio Aí você utiliza Mas não tem segredo não É só fazer o mesmo esqueminha Aqui Que é sucesso Então bora ver aqui Como foi a execução Como foi a ideia E já deixa seu likezão aí Seu like ajuda demais Olha só pra você ver aqui A mesma ideia Olha o gole pra tancar Tá vendo Olha o outro aqui Entra com as bruxinhas em linha Tá vendo Todas as bruxinhas em linha Entrou com 3 QM Aqui nesse canto Mais 3 aqui Conseguiu abrir ali Afunilou Quando tiver afunilado Entrou com o rei E a rainha Tá vendo E vai entrar com o castelo Aqui também Jogou o pulo Tá vendo Jogou um pulo Feito de esqueleto Pra tancar Os heróis A TI Agora que tava afunilado Ele entrou com o castelo Com os lançadores Aqui tinha um balão Ele jogou o veneno Ele nem esperou O lava explodir Olha só Jogou outro pulo Eu acho que ele jogou O feiti de cura Pra proteger dessa TI Multi E ele jogou o pulo Esqueceu de mudar Mas mesmo ele jogando Despeitiçando Feitiço de pulo Que poderia ter levado Outra fúria Ele ainda vai conseguir Petezar As bruxinhas Vão pegar o lava Sempre é bom segurar O veneno Pra esse aqui Tá vendo Os lava Pop chate Olha só O lançador Caiu aqui pro miolo Vai pegar o centro de vila Só que a rainha A rainha nesse compartimento Ela tem o alcance Pra pegar a TI Olha o lançador Quais mitou Quais pegou essa TI Alvo único Que poderia rir Pra rainha Olha só As bruxinhas Vão invocando as caveirinhas Tancando as defesas E a rainha tem o alcance Porque o pulo Seria pra cá Pra as tropas Terem acesso Pra essa lateral Olha a rainha A rainha pegou a TI Agora já era Porque o que poderia complicar Era a TI Grudar na rainha E fazer ela forçar o poder Mas olha só As caveirinhas Tancando Um monte de bruxinhas Que rodou aqui pro fora Tem um monte aqui no meio Com a rainha Olha o tanto que é da hora Essa variação É muito forte Olha só Tá vendo as defesas Fica tudo bugado Matando as caveirinhas E as bruxinhas Mas a rainha Entra sem tomar dano Ó Então agora Aqui que essa tesla Começou a bater Nas bruxinhas Mas a rainha consegue A rainha Entrando nesse compartimento A rainha pega essa tesla Olha o tanto que é show Simplesão Cara Se você utilizar Você vai passar o carro Aí ó Brincando Olha só Ó Pegando essa torre arqueira Já era velho Tem um monte de bruxinha Ali por fora da vila A rainha com o poder Não vai nem precisar Usar o poder da rainha Vai ser swag o poder Ó E os heróis fracos Se você tem um herói fraco Cara Dá pra petezar Só usar essa variação aqui Ó Que não tem erro não Olha só Ó Swag o poder da rainha Muito muito forte Cara Te recomendo Demais Você utilizar essa variação Principalmente Você que tem dificuldade De usar esses outros ataques Mais fortes Com essa aqui Você vai deitar e rolar Então é isso aí cara Só você fazer essas tropas E dar umas treinadas Pra você pegar a moralzinha De utilizar Faz as tropas E dar umas treinadinhas Pra você pegar a moral certinha Que não tem erro E eu também vou deixar Uma playlist aqui no final do vídeo De ataque de CV9 Cara Tem muitas estratégias diferentes Que alguma Você vai conseguir usar E vai gostar E muito obrigado Por você assistir até o final Se você puder deixar Seu likezão maroto Eu agradeço de coração Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis